Como criar um novo usuário no Windows 10 ou qualquer outra versão do Windows Eu vou te ensinar como fazer isso agora Opa, vamos lá, isso aqui é muito fácil mesmo O primeiro passo que você precisa fazer para criar um novo usuário no Windows É você vir aqui nessa barra de pesquisa E você vai digitar aqui CTRL Ou painel de controle, ok? Você pode digitar painel de controle ou digitar assim também E aí você clica aqui no aplicativo que é o painel de controle do computador Aqui são as configurações no geral do computador, ok? E aí você vai clicar aqui em conta de usuário Isso aqui é muito fácil, gente Deixa eu te explicar um pouco sobre a conta de usuário Por que tem uma conta de usuário? É muito interessante isso Porque às vezes você tem um computador em casa e várias pessoas usam Um computador de mesa Tem muita gente na família ou até mesmo no trabalho Um computador é compartilhado, notebook é compartilhado com outras pessoas E quando você cria um usuário para cada pessoa, cada um tem o seu usuário As informações elas ficam particulares A pessoa vai entrar no computador Ela pode acessar os programas Em alguns casos sim, em alguns casos não Você pode restringir até isso Mas os seus arquivos pessoais ela não vai conseguir acessar Por isso é muito importante você ter conta de usuário no seu computador Isso é muito fácil, não vai deixar o computador lento Vai ficar funcionando normal, ok? No meu caso aqui, só eu que uso o computador Então eu só tenho uma conta de usuário Mas eu precisei fazer isso e resolvi ensinar aqui para você Eu sei que tem gente precisando Então vamos lá Você vai clicar aqui em contas de usuários Lembrando que se eu voltar aqui, olha só Talvez o seu esteja assim Icones grandes Dá no mesmo Você vai procurar contas de usuários E aí chegando nessa parte aqui Você vai clicar em gerenciar outra conta Quando chegar nessa parte você vai clicar aqui, olha só Adicionar um novo usuário nas informações do computador E aqui fica atento nessa parte porque você tem opções diferentes Se é um membro da família você pode muito bem clicar aqui E adicionar um novo usuário para um membro da sua família Irmão, irmã, pai, mãe e por aí vai Agora se é em outro local você pode usar essa opção aqui Olha só, se é no trabalho Ou até mesmo em casa, ok? Você também pode usar essa opção aqui De adicionar outra pessoa a este computador Que é um usuário a este computador Ok? Clica lá Antes de a gente continuar, já te falo Já te peço, se inscreve aqui no canal Se você gosta desse assunto sobre informática, internet e tecnologia Veja só, eu tenho muitos vídeos aqui que com certeza vão te ajudar Deixar o computador mais rápido Deixar o computador mais leve Melhorar a velocidade da internet Resolver alguns problemas que surgem aí no seu computador Com o seu notebook Se inscreve aí no canal E já deixa o seu like no vídeo também Mas vamos lá, voltando aqui, veja só Você pode criar uma conta de usuário usando Uma conta da Microsoft Eu tenho uma conta da Microsoft O usuário que eu uso aqui no computador É com a conta da Microsoft Mas se você não tiver Porque vai dar um trabalho aqui você criar Você pode muito bem clicar aqui Não tem informações de entrada desta pessoa Clica lá E aí ele vai vir para mais uma tela aqui Te pedindo para criar uma conta da Microsoft Você clica aqui, olha só Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft Não tem problema nenhum você criar por aqui E aqui é muito fácil Você vai digitar o nome do usuário Eu vou colocar aqui Por exemplo João E eu vou colocar aqui uma senha Botei aqui uma senha facinha aqui Só para servir de exemplo E agora veja bem Você vai ter que responder essas perguntas aqui Não dá para fugir não São três perguntas E essas perguntas aqui Para que elas servem? Elas servem para o caso de você esquecer a senha Você vai lembrar de uma dessas perguntas aqui Na verdade o Windows vai te perguntar Caso você esqueça a senha de usuário Porque esquecer a senha de usuário é complicado E aí você consegue recuperar usando Respondendo uma dessas questões Porque é mais fácil São coisas que geralmente ficam na nossa memória Por exemplo Qual o nome do primeiro animal de estimação? Você pode escolher uma dessas aqui Olha só Qual o nome da cidade onde você nasceu? Vou colocar aqui São Luiz Você vai preencher essas informações aí E aí vem outra pergunta E aí você pode colar Vai respondendo São três questões Pronto Aí você responde tudinho aí E você vai avançar Beleza Olha só O usuário já está criado Veja só aqui Você também pode editar algumas informações Para ele Veja bem Eu vou fechar aqui E se você voltar Olha só Quando você clicar aqui em Gerenciar outra conta Agora vai aparecer os dois usuários para você E aí eu posso vir aqui nesse usuário que eu criei E eu posso editar algumas coisas que ele pode fazer ou não Olha só Eu posso alterar o nome da conta Alterar a senha Alterar o tipo de conta E eu posso deixar ele como padrão Onde ele não vai ter acesso a algumas coisas Ou eu posso colocar ele como administrador Onde ele tenha o mesmo acesso que o meu usuário principal ao computador Veja só Você vai escolher aqui Eu vou deixar padrão mesmo Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu respondo todo mundo Dificilmente eu não respondo alguém E por isso aqui você pode reiniciar o computador Ele vai pedir aquela senha Você vai ver os dois usuários na tela E aí você escolhe o usuário que você quer entrar Qualquer dúvida deixa aí nos comentários E eu vou deixar outros vídeos aqui muito importantes sobre o computador Dá uma olhada neles aí que você vai gostar demais Te vejo nos próximos vídeos E até mais